Claro, eixo do ouro, eixo do ouro é monjo barco A justiça divina, a sentença é clara Quem merece recebe, quem deve paga A justiça dos homens nem sempre é justa Quando o rico é quem deve, o pobre coitado é quem leva a culpa A justiça divina, a sentença é clara Quem merece recebe, quem deve paga A justiça dos homens nem sempre é justa Quando o rico é quem deve, o pobre coitado é quem leva a culpa Eixo do ouro, converta em justiça, sem dias de glória E faça cumprir a justiça divina com nossa vitória Eixo do ouro, converta em justiça, sem dias de glória E faça cumprir a justiça divina com nossa vitória